Brilha caprichoso, canta meu povo Eu vou daqui pra lá, de frango e sarapá E no burguês farofafá Eu vou daqui pra lá, de frango e sarapá E no burguês farofafá Mas vem, vem pro lado de cá Vem se acabar na minha aldeia Vem do túnel pra cá Pecado não há, e nem alegria Sou suburbano Sou caprichoso, assumido e orgulhoso É isso aí, operário marco inteiro E muambeiro lá de agarim É de carona, é de carona Nesse país, vem no vai e vem Tem surfista diferente Tirando onda em cima do trem É de carona, é de carona É de carona, é de carona Nesse país, vem no vai e vem Tem surfista diferente Tirando onda em cima do trem Aqui, aqui, oh, oh A sombra da damarineira Pagode, rezo, brincadeira A praça é criança pelo chão E bate forte, bate norte, coração Um velho fusca é minha condição Sou barroeiro, eu sou Sou beladeiro, eu sou Eu sou o membro no Maracanã Bato uma cumba bem rezada na avenida Pra ver a minha escola campeã Eu vou, eu vou daqui pra lá De frango e sarapá E no burguês, paró, papai Eu vou daqui pra lá De frango e sarapá E no burguês, paró, papai E ninguém ouvir bateria Vem pro lado de cá Vem ser acabada E eu venha, beleza Vem pro túnel pra cá Regrado não há E nem alegria Sou, sou, sou Sou, 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 sou Sou caprichoso Assumido e orgulhoso É isso aí Tô verando o marco inteiro E morro pelo lá de Acari É de carona É de carona Nesse país, vem no vai e vem Tem surfista diferente Tirando onda Em cima É de carona É de carona É de carona Nesse país, vem no vai e vem Tem surfista diferente Tirando onda Em cima Vem aqui Aqui, ô A sombra da da manhã Tá tão caí Que lindo! Olha, presidente, a gente tá no capricho! Eu vou daqui pra lá, de frango e sarapá, e no foguês, para lá, lá, lá. Eu vou! Eu vou daqui pra lá, de frango e sarapá, e no foguês, para lá, lá, lá. Mas eu digo que vem. Vem pro lado de cá, vem se acabar. Vem pra lá, de frango e sarapá, e no foguês, para lá, 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 lá. Vem pro lado de cá, vem se acabar.